É tão grande a saudade aqui, dentro do peito Cada minuto é tão grande, o dia não acaba Eu fico do lado pro outro, só penso em você Queria estar agora perto de você Você me esnova, machuca, está tudo errado Porque eu te amo e quero você do meu lado Para, pensa um pouquinho, o que eu quero é você Larga tudo agora, vem correndo me ver Quero te abraçar, quero te beijar Eu sei que te amo, quero te amar Lembrar nossos beijos, que eram tão envolventes Te quero comigo, te quero pra sempre Quero te abraçar, quero te beijar Eu sei que te amo, quero te amar Lembrar nossos beijos, que eram tão envolventes Te quero comigo, te quero pra sempre Oh paixão, te quero pra sempre Oh saudade boa essa daqui É tão grande a saudade aqui, dentro do peito Cada minuto é tão grande, o dia não acaba Eu fico do lado pro outro, só penso em você Queria estar agora perto de você Você me esnova, machuca, está tudo errado Porque eu te amo e quero você do meu lado Para, pensa um pouquinho, o que eu quero é você Larga tudo agora, vem correndo me ver Quero te abraçar, quero te beijar Eu sei que te amo, quero te amar Lembrar nossos beijos, que eram tão envolventes Te quero comigo, te quero pra sempre Quero te abraçar, quero te beijar Eu sei que te amo, quero te amar Lembrar nossos beijos, que eram tão envolventes Te quero comigo, te quero pra sempre Negócio bom danado Só dança bem a minha rodinha